Música Tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal! Então gente, hoje venho com mais uma receitinha super saborosa aqui pro canal da Marisol Então gente, hoje vou estar fazendo uma canjica amarela Galera! Opa, quase não sai! Por que amarela? Porque vou estar usando gente, vou estar usando esse milho aqui amarelo, tá gente? Não vou estar usando milho branco Meu filho comprou esse milho aqui achando que era milho de hipoca Então pra não desperdiçar, eu vou estar fazendo essa canjica aqui hoje, viu gente? Vamos para os ingredientes da minha receitinha de hoje, gente É muito fácil, né? E lembrando que é uma receita super econômica também, viu gente? Então, eu vou precisar pra essa minha canjica amarela De esse leite, né? Essa garrafa de leite de coco Uma caixinha de leite condensado, viu gente? E também vou estar acrescentando esse coco aqui ralado Esse é um coco fresco, viu galera? Que também é a gosto, só se você gostar Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cozinhar esse milho aqui, é claro, né? Lembrando que ele ficou de molho desde ontem, né? Na água, pra poder ficar bem mais, como é que se diz, macio quando a gente cozinhar, ok galerinha? E ter aquela canjica mais cremosa também, viu gente? Então, agora eu vou cozinhar esse milho E já já volto pra colocar os restantes dos ingredientes, gente Oi gente, voltando aqui Já cozinhei aqui o meu milho na pressão Passei pra essa panela aqui, porque ela é mais espaçosa, viu galera? É melhor pra juntar o restante dos ingredientes, né? Ou melhor, colocar todos os ingredientes que faltam, né? Ela ficou bem molinha, viu galera? O milho ficou super macio, olha só Agora, gente, eu vou estar acrescentando aqui O meu leite de coco, viu galera? Ver se eu consigo aqui abrir, né? Tá difícil Pronto Tô gravando solita Olha, eu vou colocar esta garrafinha aqui de leite de coco Vai ficar bem legal aqui a minha canjica amarela, viu gente? Com milho amarelo Eu vou acrescentar, gente O leite condensado Essa caixinha aqui toda, viu galera? Vou tentar colocar tudo aqui Tô filmando sozinha Olha só Agora Não mexe aí não Não mexe, Breno Desculpa gente, porque o meu filho quer ficar mexendo aqui nas coisas, tá? Então, já coloquei aqui Agora Vou colocar o leite Leite de vaca, né? Ok, gente? Eu não vou estar colocando, pessoal Açúcar aqui, ok? Agora eu vou deixar isso aqui cozinhar bem, galera Depois eu vou voltar Pra mostrar pra vocês Ela já prontinha, viu gente? Então, até em breve Oi, gente Eu esqueci de colocar mais um ingrediente Super importante, gente Que é Esse aqui é o coco fresco ralado, viu gente? Vou colocar Não vou estar colocando tudo Vou colocar só a metade, viu galerinha? É isso Porque o meu filho tá aqui Mexendo nas coisas Aí eu acabei esquecendo, né? Então, olha Eu coloquei aqui esse coco Agora eu vou esperar ficar pronto Depois eu retorno aqui Pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente Voltando aqui A minha canjica já está no ponto, viu? Vou dar aquela mexidinha aqui Pra mostrar aqui pra vocês Olha só Ficou super bonita Muito saborosa, viu galera? E super cremosa Desse jeito aqui que eu gosto, viu gente? Se você, por acaso, não gostar de canjica Muito grossa, né? É só tá acrescentando mais leite, viu gente? Muito fácil, né? E mais uma dicazinha assim Super básica, galera É quando vocês colocar todos os ingredientes Logo que sai da pressão O milho, né? É ideal que vocês não esqueçam De tá mexendo a sua canjica De vez em quando Pra não pegar no fundo Se não queima, né? E não fica legal, né pessoal? Então agora eu vou passar Essa minha canjica amarela, né? Feita com milho amarelo Pra outro recipiente E já já volta aqui, galerinha Oi gente Já tirei aqui a minha canjica da panela Coloquei aqui nesse recipiente, né? Olha só como ficou linda aqui A minha canjica amarela, né? Ficou muito saborosa, gente Vamos combinar, né? Agora eu vou colocar aqui Vou tirar aqui um pouco, né? Pro João Miguel, né? E pro Breno também Que tá de olho E lembrando, gente Que quando a canjica esfria Ela dá uma engrossada bem básica Viu, galera? Deixa eu tirar aqui Ficou muito bacana, gente Sem fazer muita sujeira, né? Vou colocar aqui Chega, né? Senão ninguém vai ter um piriri bacana Olha só que legal, gente Agora eu vou pegar uma outra Colocar aqui nessa xícara E lembrando, galerinha Se vocês gostaram desse vídeo Dessa receitinha aqui Canjica com milho amarelo Não esqueçam de deixar o seu like O seu super joinha aqui Pra mar e sol E lembrando Vocês que ainda não são inscritos no canal Se inscreva Ative o sininho de notificações Viu, galerinha? Que é super importante Viu, gente? Então é isso Esse foi o meu vídeo de hoje Essa foi a minha receita Canjica com milho amarelo, né? Que ficou desse jeitinho Super gostoso Então, gente Até o próximo vídeo E bom apetite, galera!